Lá, bem no alto, do 12º andar do ano, vive uma louca chamada esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem, atira-se. E ó, delicioso voo! Ela será encontrada miraculosamente em cúlume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá, é preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não se esqueçam, o meu nome é Esperança.